Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de abril de 2023 até o dia 16 de maio do mesmo ano, pelo site do Legal e Concursos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.